Queridos amigos e irmãos, Na tarde de domingo 28 de julho, antes de voltar para Roma, o Papa Francisco encontrou no Rio de Janeiro os bispos responsáveis do Conselho Episcopal Latino-Americano do CELAM, aqueles bispos que têm responsabilidade até 2015. Lembrou que há 57 anos o CELAM serve às 22 Conferências Episcopais da América Latina e do Caribe, colaborando solidária e subsidiariamente para promover, incentivar, dinamizar a colegialidade episcopal e a comunhão entre as igrejas e das regiões e seus pastores. O Papa disse de ser testemunha, por ele mesmo ter participado, do forte impulso do espírito da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em Aparecida, no mês de maio de 2007, que continua, disse ele, animando os trabalhos do CELAM para aquela renovação tão desejada das igrejas particulares das dioceses da América Latina. Em boa parte das dioceses, essa renovação já está acontecendo, está em andamento. Partindo da missão continental, o Papa disse que existem quatro características próprias, típicas desta conferência latino-americana, características que constituem como que quatro colunas do desenvolvimento de Aparecida, com fundamentos que lhe dão a sua originalidade. O Papa lembrou Medellín, Puebla, Santo Domingos, dizendo que lá começaram seus trabalhos com um caminho preparatório que culminou numa espécie de instrumento-labores, com base no qual se desenrolou depois a discussão, a reflexão e a aprovação do documento final. Em vez disso, Aparecida promoveu a participação das igrejas particulares como caminho de preparação que culminou num documento de síntese. Este documento, embora tenha sido ponto de referência durante a quinta conferência em geral, não foi assumido como documento de partida. O trabalho inicial foi pôr em comum as preocupações dos pastores perante a mudança de época e a necessidade de renovar a vida de discipulado e missionária com que Cristo fundou a Igreja. Da conferência de Aparecida, lembrou o ambiente de oração com o povo de Deus gerado pela partilha diária da Eucaristia e de outros momentos litúrgicos, tendo sido sempre acompanhados pelo povo de Deus. Além disso, realizando-se os trabalhos da quinta conferência na cripta do Santuário de Aparecida, a música de fundo, disse o Papa, aquela música que os acompanhava, era constituída pelos cânticos e as orações dos fiéis. Neste contexto de oração e vivência de fé, surgiu o desejo de um novo Pentecostes para a Igreja e o compromisso da missão continental. Aparecida não termina com um documento, mas prolonga-se na missão continental. É a primeira conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe que se realiza num santuário mariano, disse o Papa. E ao falar da missão continental, o Papa Francisco disse que está projetada em duas dimensões, programática e paradigmática. Dois palavras difíceis, parecem, mas vamos explicar. O que é a missão programática? Assim como o nome indica, consiste na realização de atos de índole missionária. Tem todo um programa, atividades de índole missionária. A missão paradigmática, em vez, implica fazer tudo, colocar tudo em chave missionária. Também as atividades mais normais, habituais das dioceses e das paróquias, tudo em chave missionária. Esta seria a dimensão paradigmática, não? Em consequência disso, evidentemente, verifica-se toda uma dinâmica de reforma das estruturas eclesiais. E aqui a questão de fundo, a mudança de estruturas, de caducas a novas. Esta mudança não é fruto de um estudo de organização do sistema que temos aí da igreja. de que resultaria uma reorganização estática, mas é fruto e consequência da dinâmica da missão. O que derruba as estruturas antigas, velhas, caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos é justamente a missionariedade. Viver a missão. Daqui a importância desta missão paradigmática, quer dizer que tudo está voltado para a missão. A missão continental, disse o Papa, exige gerar a consciência de uma igreja que se organiza para servir a todos os batizados e os homens de boa vontade. O discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada, numa espiritualidade intimista, mas uma pessoa em comunidade para se dar aos outros. Portanto, ele disse que a missão continental implica a pertença eclesial. Uma posição como esta, que começa pelo discipulado missionário e implica entender a identidade do cristão como pertence à igreja. Pede que nós explicitemos quais são os desafios próprios da missionariedade hoje. E ele lembrou sobretudo dois. A renovação interna da igreja, e o diálogo com o mundo atual. Ao falar da renovação interna da igreja, o Papa Francisco disse que a parecida propus como necessária a conversão pastoral. Não é suficiente só a conversão pessoal. Esta conversão implica acreditar na boa nova, acreditar em Jesus Cristo, portador do reino de Deus, em sua irrupção no mundo, em sua presença vitoriosa sobre o mal. Acreditar na assistência e guia do Espírito Santo, acreditar na igreja, corpo de Cristo e prolongamento do dinamismo da encarnação. Neste sentido, é necessário que nos interroguemos como pastores, disse o Papa, sobre o andamento das igrejas a que nós presidimos. E o Papa fez um conjunto de perguntas que servem de guia para examinar o estado das nossas dioceses, sobretudo se aquele espírito de aparecida foi assumido por nós. Suas perguntas são necessárias, importantes, convenientes, porque nos provocam para um exame de consciência. Antes de tudo, o Papa perguntou para os bispos, para os padres, procuramos que o nosso trabalho e o trabalho dos nossos padres seja mais pastoral que administrativo? E aqui, vejam só, às vezes nós damos mais atenção nas questões administrativas do que a pastoral. e o principal beneficiário do trabalho eclesial é a igreja como organização disse o Papa ou é o povo de Deus na sua totalidade? Porque nós podemos ter uma organização perfeita, mas ter assim o povo de lado, esquecer que a prioridade é o bem do povo, não tanto a igreja crescer na sua organização. uma outra pergunta que o Papa lança para todos os bispos da América Latina é a seguinte, nós superamos a tentação de tratar de forma reativa os problemas complexos que surgem, o que quer o Papa dizer? É que nós ficamos só reagindo, não? Chega um problema estamos reagindo, nos defendendo, tá? Parece que nunca tomamos iniciativa. Por isso que depois o Papa em seguida disse, criamos um hábito proativo, isto é, será que tomamos iniciativa? Estamos jogando só na defensiva ou estamos também jogando no ataque? Porque às vezes parece que a igreja se coloca na defensiva. Em seguida, outra pergunta, o Papa pede se nós promovemos espaços e ocasiões para manifestar a misericórdia de Deus, é isso que o povo quer. Estamos conscientes, disse ele, da responsabilidade de repensar as atitudes pastorais e também o funcionamento das nossas estruturas eclesiais, buscando mesmo o bem dos fiéis e o bem do povo e da sociedade. Quer dizer, a preocupação é o bem dos irmãos, o bem dos fiéis. É um grande desafio que nos espera. Quantas vezes nos preocupamos mais das estruturas em si, da organização, nos colocamos na defensiva, ficamos acuados, em lugar de ter um trabalho propositivo, dinâmico, bonito, envolvente, anunciando a misericórdia do Senhor, querendo, em primeiro lugar, o bem do povo. Temos matéria suficiente para meditar, para fazer um longo exame de consciência nos bispos, os padres, mas também todo o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.